Oi meu povo, hoje nós vamos visitar o Museu Nacional de Arte Mexicana, que fica no bairro de Pilsen, já tem um vídeo no meu canal, assisto aqui, não lembro nada do que eu falei, foi há milênios atrás, mas a gente comeu no mesmo restaurante, a gente já tinha comido da outra vez, como sempre, aprovado. Esse bairro é muito conhecido por ter bastante coisa, é uma comunidade mexicana bem forte, latina, e esse museu é gratuito e nós vamos visitar pela primeira vez hoje. Caralho, o Estados Unidos me roubou muito do México, puta que pariu. Esse negócio aqui é muito bonito e a gente queria saber o que é, e bem de perto dá pra ver, é tipo umas miçangas, mas o nome em espanhol é Chakira, não a Shakira, que eu acho que deve ser miçangue em espanhol, não sei, ou no México. Coisa de santo, né, porque todo museu dos pais que tem muita gente católica tem que meter um santo. É como isso tá pra cara triste. É a mais Alice, então. Pô, tia, ele é na bunda do outro. Esse aqui é do Diego, marido da Frida. Pô, coisa feia esse véio. Alfred era muito feio. Olha isso aqui, é uma pinhata de uma ovelha. Mas tá bonito o quadro, as cores tão bem vivas. Tchau. 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 Tem duas exposições no museu. A primeira, que é a permanente, já tinha várias coisas. Essa aqui é só uma sala pequena, que no momento está com as obras do Alberto Aguilar. Abaixo tem várias pessoas. Aí eu nunca vou ter essa foto aí com a Meg, ó, porque ela nunca fica no colo direito. Muito bom essa cabeça aqui. Já terminamos nossa visita. É bem rápido. Só que eu não fiquei falando dentro, né, que tinha várias pessoas no museu e tal. Agora vamos na lojinha do museu, comprar lá pra casa, uns irmãos pra Meg. Tem bastante coisa da Frida Cava. E esse quebra-cabeça, inclusive, que eu gosto de montar quebra-cabeça, é 20 dólares o quebra-cabeça. E esse aqui também é um quebra-cabeça, esse aqui é 18. Ah, esse aqui é cor de luz. Como é um espelho, né, de luz, 15 dólares. De tomada. Vários pôster. Uns são 15, os outros são 20. Esse aqui é 6, bem miudinho. Petisco pra cachorro. Por quê, né? Esse número é... 15, e é caro. 15 dólares. Mais quebra-cabeça, da Frida Cava. Tem muitos quebra-cabeça. Mais um quebra-cabeça, mas esse é perfeito porque é da Frida Catlou. Catlou. E o que será que é um Juanito? Eu não conheço essa parte da cultura. 8 dólares o Juanito. O Juanito parece um hipster. Vira aí. Eu acho que hipster não se chama de palha, mas o resto talvez. O Juanito tem articulação? Como assim? Tá vendo que ele é hipster, ele tá usando rasteirinha. A gente saiu da loja lá do museu e a Sara comprou o Juanito, que ela ficou muito apaixonada por ele. E ele agora é o novo mascote dela. Tchau, Juanito. Sim, o museu é de graça, como eu falei. Aí quando a gente entrou, a mulher da recepção só pediu pra gente botar lá no tablet quantas pessoas eram e um e-mail. O museu é bem pequeno, tem uma exposição permanente, que é a sala maior, que tem várias imagens aí que eu fiz. E tem uma salinha bem pequenininha, que é a temporária. E também eles estão montando um anlá que vai ser sobre a Frida Kahlo, pelo que deu pra entender, mas ainda não está pronta. E é bom, porque é de graça. Eu adoro coisas grátis. Se você não gosta de coisa grátis, você tem um problema. Porque quem é que gosta de gastar dinheiro se você pode fazer uma coisa gratuita? E tinha bastante obra legal. A lojinha, acho que foi uma das melhores lojas de museu assim, e não tinha umas coisas tão absurdamente caras. Tinha umas coisas caras, mas tinha umas coisas também num preço bom, e tinha um Juanito, se você também quiser um Juanito na sua vida. E agora, a gente vai continuar andando aqui por Pilsen pra ir até um mural de pintura da Selena, que não é a Selena Gomes, é a Selena que inspirou o nome da Selena Gomes. Tem bastante pintura assim, além do da Selena que a gente está indo ver lá, né? Se você não conhece, assim como eu não conheci até pouco tempo atrás, ela é o babado, viu? na cultura latina, é porque a gente tem esse probleminha aí de não falar espanhol. Pesquise, tem filme, tem série na Netflix, a Kinga da música Terrana. A gente já é embora, hein? Ai, me falta um prazer ao metrô. Vimos aqui o Cermac, que é um supermercado conhecido aí na comunidade latina que a gente nunca foi. Mas, iremos agora. E aí vai entrar no vídeo também. Eu acho que não vai ser um conhecimento supermercado, porque vai ser uma passada rápida. Já tem uma goiaba aqui, gente. É isso. Acabou. Eu nem ia comprar nada, mas tem goiaba. O problema é que é sempre da goiabinha pequena e branca, não tem goiaba vermelha. Tem os pimentos. Tem ali nopalitos, que é do cacto. Olha os tamanzão da mandioca. O que é uma manga picante? Um e nove. Aqui tem até chá de boldo, que eu já procurei muito, que assaram um grande consumidor de chá de boldo. E aqui tem. Eu nunca tinha achado em nenhum canto antes. Gente, o miojo coreano, ele já invadiu tudo, hein? Num supermercado aqui, do nada, o miojo coreano. Tem uma grande parte de coisas asiáticas. Do nada, achei confuso, mas tudo bem. O importante é vender, né? Bolacha Maria. Mostra aí, sabe? Mostra aí. Bolacha Maria, acho que falam. Uma leite moça de criança, que criança nem conhece. Mas a mocinha era assim também. Eu não lembro da mocinha. Tu não lembra que era a mocinha? Era aquele tubinho, era bom ali pra ficar pré-diabético, era só a conta. Essas pinhatas, depois eu filmo mais de perto, mas é porque eu fiquei muito chocada com a presença delas. Eu vou comprar um pra Meg. Gente, ó, o varal. Bucha de tomar banho. Aqui, ó. Uma cocadinha, ó. Caralho, isso aí tá forte. E vários doces com pimenta, que é uma coisa doméstica, né? Não dá pra mim. Caralho, esses bolos tá foda, viu? É verdade, é pudim. Olha, isso aqui é rosa, por quê? Corante, né? Estamos em casa, vamos mostrar o que a gente comprou no supermercado, que eu nem ia filmar muito, mas acabou que a gente comprou. Não é assim, compras totalmente aleatórias. Desconsiderem a foto de Nexo. Compramos três miojos, que é o Marucham. Não sei se eu já dei essa dica, mas o Marucham é o miojo mais semelhante ao miojo do Brasil. Eu já sou uma grande fã de miojos. Saudável não é, eu sei. Mas eu gosto. Cada Marucham foi de 49 centavos, o que estava um pouco caro. O Marucham é mais barato do que isso. Só que lá tinha uma seleção maior de sabor. E aí nós compramos esse frango cremoso e só frango. Eu gosto mais de carne, mas foi a Sara que escolheu. Falando em Sara, aqui é muito difícil de achar produto sem lactose. Então você tem que ir pro vegano. E aí a Sara é intolerante. Aí nós compramos um leite condensado de leite de coco e também um leite evaporado. Que eu acho que esse produto não é muito comum no Brasil, mas aqui tem, né? Tipo, leite evaporado, não sei o que. E a gente vai fazer um bolo, três leites. Isso aqui foi R$4,39 e esses aqui R$4,49 cada um. O que é bem caro, mas aqui é esses produtos veganos, né? Comprei as goiabas. O cheiro da goiaba é simplesmente uma perfeição. Estava R$2,49 a libra. Compramos também tomate, que estava ótimo. O preço estava R$0,99 a libra. Estão bonitos. Dizem aqui que eles vieram do Canadá. Compramos isso aqui. Ah, Sara, o que eu quis comprar? Eu geralmente não gosto de nada, de barrinho de cereal, porque eu não como nuts. Mas aí o Kids é bom, porque é nuts de leilã, castanha. Que foi R$4,99, 26 negocinho. A gente já comeu, que a gente queria comer um bolanço. Um bolanço assim, ó. Ou seja, é caro, né? Por fim, comprou uma bolachinha pequena. R$6,99, 59 centavos. E agora que eu reparei que elas disseram que é produto da Espanha. Mas na Espanha eu nunca lembro de ter visto essas New Dia, não. Tinha a bolacha Maria Grande, mas essas pequenininhas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe um like, um comentário para apoiar meus vídeos. Que você percebe que eu posto vídeo de vez e nunca. Porque não acontece nada muito interessante na minha vida. Só vida normal. Tchau.